Peraí, 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 a barriga dela faz barulho. Anne, põe as mãos pra trás. Isso, vamos ver se essa mulher é de verdade. A barriga dela faz barulho. A minha também faz. Meu irmão também. Muito bem. Anne, quem veste esse paletó ganha poderes mágicos. Põe as mãozinhas pra trás assim, continua assim com a mãozinha pra trás. Isso. Esse paletó foi do meu bisavô. Meu bisavô era mágico, deu pro meu avô de presente e deu pro meu pai de presente. Me parece que fugiu de casa e me vendeu. Quem veste esse paletó ganha poderes mágicos. Música do dia. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal